Programa VIP, oferecimento óculos bambu, a cara do Brasil. Parabéns pra você, é no Origami Buffet. 3627 4080, LAC Concursos, link seu sucesso, clique LAC. Uni Médico Iabá, mais otimismo e mais saúde em 2014. E Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Ville Buffet. Venha viver esta emoção. Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos ao VIP desta quinta-feira. Obrigado pela sua companhia. Hoje você vai curtir aqui a festa dos 40 anos do empresário Luiz Antônio Carvalho, proprietário do LAC Concursos. A festa aconteceu lá no Espaço Gourmet do Condomínio Florais dos Lagos. Eu mesmo estive lá. Confere aí. Olha aqui comigo os pais do Luiz Antônio de Carvalho, o aniversariante dessa noite. Aqui dona Edna Carvalho e o senhor Antônio Carlos Carvalho. Você é cuiabana, mineiro e o Luiz nasceu aqui. Nasceu aqui? Cuiabana, Chapa e Cruz. Essa história dele, ele é professor, vem desde pequeno, essa vontade de ensinar? É, sempre ele teve essa vontade de ensinar. Eles ensinavam os primos dele, as irmãs dele. Sempre ele foi assim, teve uma facilidade. Acho que é um dom divino e eu, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, pelos 40 anos de meu filho, esse filho maravilhoso que Deus me deu. Um bom filho, um bom pai, um bom amigo, muito inocente e gosta sempre de ajudar as pessoas que ele pode. Ele escolheu uma profissão, que eu também tinha uma tia que era professora e meu pai também, que é padrinho dele, era contador e professor. Então, eu acho que herdou da família e do dom divino. Agora, quando ele inventou essa história de criar o LAC Concursos, isso já tem mais de 10 anos, né? O que o senhor imaginou? Ele falou, esse meu filho tá doido, esse negócio não vai dar certo, não. Ensinar pela internet e fazer... Não, pelo contrário. Quando ele me falou da criação do site, falei, Luiz, você está no caminho certo, porque a atualidade é a internet. E o resultado está aí. E quando um filho completa 40 anos, vocês como pais, e olham pro filho assim, vocês enxergam ainda o bebê, não? Ainda é uma criança. O filho pra mãe sempre é uma criança. Ó, a gente sempre pede pra, quando tá em casamento, aniversário, principalmente pro pai e pra mãe, manda uma palavrinha diretamente pra ele, aquela coisa que vem do coração, assim. Meu filho, eu te amo muito, você é um filho muito importante pra mim. Continua assim, desse jeito, como você está. Do primeiro dia até hoje, foi uma grande caminhada, mas é apenas o começo. Felicidades. Olha, doutor Eduardo Calmão, que tá aqui ao meu lado, meu xará, ele leciona no LAC Concurso, da aula de Direito Administrativo. E esse cara aqui, vou chamar assim, com intimidade, porque é bastante jovem, apesar de ser juiz de Direito, ele é o verdadeiro concurseiro. Você já passou em vários concursos, assumiu várias carreiras, e por insatisfação, foi fazendo outros concursos, foi passando, foi mudando. Conta um pouquinho dessa trajetória de concurso, e de assumir, largar, mudar de cidade. Conta pra eles essa história. Muito bem. Primeiro, é um prazer estar aqui no programa VIP, aqui, realmente um programa diferenciado no estado de Mato Grosso, um programa realmente que tem um público, que eu vou lhe dizer, um público singular. É uma grande satisfação, viu, estar aqui com vocês. Realmente, eu comecei minha vida fazendo um concurso público em Brasília, defensor, passei, depois eu fiz um concurso para promotor de justiça do estado de Sergipe, passei de novo, assumi, assumi, fiquei lá por um ano e quatro meses, depois eu fiz o concurso de juiz de São Paulo, passei, assumi também, fiz o concurso do estado de Mato Grosso, vim pra cá, tô aqui hoje como juiz do Mato Grosso, fiz o concurso de juiz federal em 2011, também passei, foi o TRF3, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e agora eu tô aqui com o professor Luiz, no Lá Concurso aqui, pra somar realmente, pra fazer você, meu amigo, que tá aí, que tem, acredita no seu potencial, fazer com que você realmente seja aprovado no concurso público. É isso que a gente trabalha, é pra isso que a gente vai direcionar todas as nossas aulas, com o objetivo de fazer você, meu amigo, ser também um vencedor na sua vida. Olha, o Benedito Strobel, que tá aqui ao meu lado, ele hoje é secretário adjunto da SEMA, mas há uns 10 anos atrás você era da Fazenda. Nessa época o Luiz trabalhou com você. Sou servidor de carreira da Secretaria de Fazenda ainda, e o Luiz Antônio, como gestor, me deu a satisfação de compor equipe comigo, é um rapaz que tava crescendo muito no Estado, um rapaz visionário, assumia o papel dele como ninguém, com muita responsabilidade, com muita competência, e além de tudo, tem uma coisa muito importante que o Luiz tem, que é uma pessoa muito humana, uma pessoa que tem capacidade de fazer relacionamentos, de construir redes, e isso fez com que ele crescesse não só profissional, como uma grande pessoa que ele é hoje. Um grande pai, junto com a Ana, construiu uma grande família, e na verdade a família dele se expande, se expande não só em Cuiabá, mas a nível de prospectar outras praças, outros centros, trabalhando numa área muito importante, que é a construção do saber. E o Luiz, quando entrou, por exemplo, no serviço público, ele entrou escolhendo o papel de gestor público. É um cargo hoje no Estado representativo, e ele compôs equipes, liderou muitas equipes no Estado, evoluindo situações inadequadas para que pudéssemos prestar serviço público e qualidade. O gestor tem um papel prebundiante nesse sentido, e ele atuou muito, liderando muitos projetos, muitas unidades gerenciais no Estado, e é o tanto que hoje ele está como é, reconhecido pelo grande profissional que é. Olha, daqui a pouquinho a gente continua com a festa dos 4.0 do Luiz Antônio Carvalho, agora nós vamos mostrar pra vocês aquela dica VIP da Eletrofios, olha só. Eletrofios apresenta Não Fique em Pânico Você tá tomando banho e... Opa, acende aí! Lâmpada fluorescente 40 watts por apenas R$ 1,99. Seu filho finalmente vai estudar e... Aproveite essa oferta! Só R$ 1,99! Lâmpada queimada é um terror! Passe na Eletrofios e não fique no escuro! Mas corra, antes que acabe... Eletrofios, tudo em elétrica, hidráulica e iluminação, na Camino de Campos. E aí, galera, quem é VIP, passa por aqui. É isso aí. Música 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 Muito bem, estamos de volta com o programa VIP. Vamos retornar ao Florais dos Lagos, lá no Espaço Gourmet, onde aconteceu a festa de 40 anos do empresário Luiz Antônio Carvalho. Roda aí! Música Luizão, meu amigo, um abraço para você, que é feliz aniversário. Desejo as mais ricas bênçãos de Deus na sua vida. E larga a mão de ser santista, pelo amor de Deus! Santos! Eu quero desejar ao professor Luiz, né, muito sucesso, muita saúde, muito amor. E que todas as realizações, inúmeras realizações na sua vida. Que esse seja o primeiro de vários aniversários que ele vem comemorar com todos nós da equipe LAC, da LAC Concurso. Bem, Luiz, quero dizer que você é um grande amigo, uma pessoa fantástica. Deus me presenteou com essa amizade. E foi num programa de TV que eu te conheci, vendo concurseiros. E hoje estou aqui presenciando um momento espetacular da sua vida. Saiba que você pode contar comigo, com a minha esposa. E você sabe que essa amizade é para o resto da vida. Meus parabéns, parabéns para a sua família maravilhosa. E muitos anos de felicidade que eu possa estar junto com você, comemorando aí, por o resto das nossas vidas. Um abraço! Ah, o Luiz Antônio é um amigo que eu conheci aí há alguns anos, né? E só tenho a falar bem dele, é um cara legal. Companheiro para a hora que precisar. Sei que ele está sempre à disposição. É verdade. É super companheiro, super amigo. É uma pessoa especial. Ele é a Ana Lúcia, muito amiga nossa. A família toda. Uma maravilha, uma benção. Parabéns, por tudo que você conseguiu durante esses 40 anos. Tudo que você realizou. Por ter me recebido na sua vida, entendeu? Por ter recebido a nossa família. Transformado a nossa família no que é hoje. Boa sorte aí nos próximos anos que estão por vir aí. Hoje é uma situação muito especial e eu fico muito feliz de ver como, no decorrer do tempo, ele continua valorizando a amizade, a família e os amigos. Parabéns, Luiz Antônio. Primeiramente, quero agradecer a Deus pelo dom da vida, né? A gente está comemorando aqui mais um ano de vida com meu irmão, né? E falar que ele é uma pessoa iluminada por Deus, né? Uma pessoa que tem um coração enorme, que não mede esforço para ajudar os outros. Papai, eu te amo. Pai, parabéns pelos seus 40 anos. Descejo muita sorte, amor, paz e tudo de bom. Tio Luiz, você é uma pessoa muito importante para Deus e para nós. Nós temos. Meu irmão, há um tempo atrás você me falou, poxa, final do ano já faço 40 anos. É uma data bem significativa. Realmente, Luiz, é uma data. Mas lembre-se, a vida começa aos 40. E como essa vida já é repleta de sucesso, de conquistas e alegrias, eu desejo que essa data se multiplique muitos e muitos, muitos sucessos. Beijo do coração. Papai, vou te dar uma flor. Olha, agora comigo eu já tenho os anfitriões da noite, a Ana Lúcia e o Luiz Antônio Carvalho. Ele que está completando 4.0. Ele é mato-grossense mesmo, cuiabano, nasceu aqui, né, Luiz? Sim, minha avó é de Poconé ainda, minha avó de Poconé, minha mãe é cuiabana, meu pai é mineiro. E as pessoas pensam que eu sou paulista, do sul, mas eu sou cuiabano, nascido e criado com muito orgulho aqui em Cuiabá. Falar um pouquinho dessa história de 40 anos. 40 anos é uma data especial, principalmente para os homens. Né, Ana? E ele te fez um pedido, né, meus 40 anos, eu quero uma festa. Sobrou para você organizar tudo. Sobrou para mim, mas merece, né? Ele trabalha muito, é uma pessoa especial, merece. Luiz, há quanto tempo você eleciona? 14 anos, completei agora, agora final do ano, graças a Deus, 14 anos de sala de aula. O LAC Concursos você criou faz quanto tempo? Olha, o LAC Concursos ele vai fazer 4 anos agora em fevereiro, foi criado em 2010 e de lá para cá o LAC Concursos e o professor Luiz Antônio são praticamente uma pessoa só, né? Principalmente agora que você está nacionalizando a marca, né? O LAC é uma empresa consolidada, que está em processo de nacionalização da marca, expansão. Então, por exemplo, a nossa filial no Rio de Janeiro, realidade, montada, funcionando, operando, Brasília confirmada para março. E nós criamos agora, Eduardo, um produto chamado Representante. Nós estamos credenciando representantes em todos os municípios do Brasil. Mato Grosso, quem estiver em qualquer município, pode ser um representante LAC? Pode e deve. Então, você aí que é nosso ex-aluno, atual aluno, tem um Facebook atuante, tem boa comunicação verbal escrita, que entre em contato conosco, encaminhe um e-mail que você pode ser representante LAC no seu município. Você já prestou, hoje é funcionária pública, já prestou quantos concursos? Dois. Dois concursos. Sabe, Luiz, que o sonho de muita gente, né? É ser funcionário público, ter uma carreira estável, não é? Enfim. Um horário determinado. Sem dor de cabeça, né? Que tem uma carreira sólida pela frente. Exatamente. Vamos aproveitar e falar de 2014. O que vem de concurso em 2014? Olha, em 2014 a gente vai começar com um mega concurso. Caixa Econômica Federal, edital confirmado, a ser publicado em janeiro, prova mais ou menos, final de março. Então, galera, se você quer ser servidor público, se você quer ser empregado público, trabalhar na Caixa Econômica, comece a estudar agora, por que não, né? Outro concurso muito esperado aqui no Estado, Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da 23ª região, segundo fontes nossas aí, 2014, edital aí na praça. Luiz, parabéns pelos seus 40 anos. Espero que você faça aí a festa de 50, de 60, de 10 em 10 você está fazendo festa, é isso? Olha, eu não organizei essa festa, né? Que organizou foi a Ana, mas assim, refletiu assim a logística, o trabalho de fazer a festa, mas vale a pena. E vamos ver se 50 anos... Vale a pena comemorar a vida. Vale a pena. Agora, assim, esses 40 anos, Eduardo, é um momento muito diferente, muito especial para mim, porque agora eu me sinto no auge. Eu consegui acumular conhecimento, know-how, experiência. A gente consegue transformar nossos sonhos, nossos planejamentos, as estratégias em realidade. Pode deixar um abraço aí ao Luiz pelos 40 anos. O Luiz, que é um empresário de sucesso, é um cara batalhador e tem hoje muito sucesso com o LAC Concursos, porque acreditou no sonho. Você também de casa pode fazer o mesmo, acredite nos seus sonhos. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Tchau! Programa VIP, oferecimento, óculos bambu, a cara do Brasil. Parabéns pra você, é no Origami Buffet. 3627 4080, LAC Concursos, link seu sucesso, clique LAC. Unimédico Iabá, mais otimismo e mais saúde em 2014. E Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Vila e Buffet. Venha viver esta emoção!